E se alguém quiser o trem, não botaria o amor Essa pira é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Não vai ser negada por cima da pica, a sua puta tá vazia Não vai ser negada por cima da pica, a sua puta tá vazia Não vai ser negada por cima da pica, a sua puta tá vazia Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou dar a cabeça pra você, gente que ninguém tá com Vou dar a cabeça pra você, gente que ninguém tá com Vou dar a cabeça pra você, gente que ninguém tá com Vou dar a cabeça pra você, gente que ninguém tá com Essa pira é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Não vai ser negada por cima da pica, a sua puta tá vazia Não vai ser negada por cima da pica, a sua puta tá vazia Não vai ser negada por cima da pica, a sua puta tá vazia Eu vou dar a cabeça pra você, gente que ninguém tá com Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou dar a cara, essa tá no ser um jeito que ele me dá Puta a cara, essa tá no ser um jeito que ele me dá